E aí galera, boa tarde, começando mais um programa Pimba na Gorduchinha, aqui na Natal TV E também no site do Pimbanagorduchinha.com Hoje o convidado, Paulo Zidoro, jogador do América Um dos poucos que vem se descacando nessa equipe ainda Apesar das dificuldades Boa tarde, Paulo Zidoro Boa tarde Boa tarde, Paulo Veito, que esteve aqui com seus comentários Boa tarde, galera, Natal TV Cara, o gente esqueceu de mim, foi logo a perder o Paulo Zidoro Não vai ter nada nada, meu xará tá valendo aqui O Paulo Vitor e o Paulo Zidoro aqui Os dois que estão fazendo a companhia aqui na mesa Algumas pessoas do Orkut lançaram perguntas para o Paulo Zidoro Escolhemos as três melhores como prometemos E vamos fazer as perguntas para o Paulo Zidoro O Renézinho perguntou Você realmente entrou em forma? A forma ideal é difícil ela chegar Pelo fato também de eu ter ficado dois meses sem jogar E vindo de contusão É a minha segunda partida agora como titular Mas realmente é a forma ideal que eu também gosto de estar A vida está um pouco distante Mas só por decorrer do tempo que ela vem Por isso que você também vem sendo substituído quando começa com um titular também É, ontem eu acabei sentindo também algumas dores na panturrilha Hoje irei fazer alguns exames com o médico para saber a gravidade Mas domingo está tudo ok para jogar Espero que sim Hoje eu espero para o golista E que esse ritmo venha a ser cortado por mais valência E o gol não tem isso para que a gente espera A torcida da América, a nossa seguradeira Não tem que estar lamentando mais um erro, né? É muito difícil A gente está muito triste com os resultados A gente tem que trabalhar bem intensinho na semana Procurando fazer que a torcida Que a alegria pela semana E isso não vier acontecendo E a gente está na situação realmente complicada É realmente É o que aconteceu com a América Eu vim falando com você agora O América vai se manter na Série A e receber o VEBA Comparado com o torcido com os 13, né? O gol faz par O VEBA é íntima, digamos assim, né? Fazendo futebol sem dinheiro também A torcida da América não tem que ter um lado do mundo, né? O VEB é ajudar a entrar na Série A A gente já sabia se a dificuldade financeira Mas a gente tem que trabalhar no que tem A diretoria está se esforçando bastante Nas alterações E nós jogadores temos o símbolo de desdobar Sabemos das qualidades que o torcido tem e que precisa Mas o nosso mandante, que é o treinador Ele tem que achar subsídios Para que o time possa entender Assim o nosso jogador também É além do dificuldade financeiro Ele tem um juiz ali que está trabalhando aqui no americano, né? Isso conta bastante Mas na campilhão, a gente Se a gente se fortalecer dentro de campo Mesmo com as habitagens ruins A gente pode conseguir melhores resultados Você acredita aí que os três jogos Que teve a discussão, os três e o outro jogos Foram mesmo, todos os três foram Por causa dos juízes Ou teve a ambulância ali que ele acha que o América Recebeu essa discussão? Não, a do Sousa realmente foi muito prejudicial A gente poderia sair do lado da vitória Com certeza Já estávamos ganhando Jogar no melhor momento Sem dúvida A equipe do Rio de Janeiro estava se escondendo Mas as outras realmente não foram Não foram instituições Que passam, né? Todas as outras Mas foram de justificáveis E com certeza perdiu a gente A considero mais expulsada A direita de verde Eu acho que vai ser um amarelo que merece Agora, a do Odenley ontem Não vou combinar a cor Eu não tinha lixar agora Foram três porradas na gara Na seguida Primeiro do Bássio Sanz Depois do Faltinho Depois do Odenley com as duas Eu vi o lance também Eu acho que ele expulsou pelo fato do braço Mas eu acho que ele não tinha cartão amarelo Não sei Se não tinha cartão amarelo Também eu não achei que deveria ter expulsado Você viu a repetição do lance? Eu não tinha repetição do braço Eu vi E passa o clima E passa o Faltinho com as duas Depois passa o Faltinho Bate dentro na gara E depois Barça O Odenley com as três porradas também O Odenley realmente foi no alto E fica a reputação do juiz O Márcio Sanz Eu acho que o conceito é de Márcio Sanz Mas só porque ele deveria muito ver Mas é isso O Aline sairia um expulso Porque se o Márcio Sanz Tivesse expulso O Odenley não teria que ter o resultado Com certeza Seria também Seria assim Seria expulso Porque ele deveria fazer Não me comentei o resultado Se fosse para o nível da Odenley É Contra também o clima De tristeza Não é apenas o América O ABC Também perdeu ontem Na sinal de paz 1 a 0 E o 11 da sala Já chegou o Paulo Pinto Eu acho que teve um problema O Odenley é nacional Mas deve ter chegado O Fio O Odenley é nacional saindo Mas deve ter chegado Em relação ao jogo de ontem O ABC nacional de paz O BCB foi um jogo muito truncado E é que disse questão Início de preparação É que o ABC não criava muito O Jorge Muth O resto do tipo também não jogou O Balação O Jorge Muth foi o que? O Jorge Muth Se não me engano Ele está com algum problema Não Não Para que está com o Balação Se não me engano Ele está com algum problema Algum problema Um problema principal Não sei O Fernando O Fernando O Fernando O Fernando jogou O Alisson Está na arquibancada Estava sendo negociado Claro do Alisson E Eu acho que ele não é Não é O Fernando também Não entra na partida O Pedro não voltizado O time do ABC foi modificado Em relação ao time Começou a partida No jogo passado No jogo passado No jogo passado No jogo A ABC foi truncado Na partida Sem pôr No jogo No jogo No jogo Só teve No primeiro tempo Só teve duas bolas de luto Foi o próprio gol do Turubinho Lateral direto Cobran-se de falta Uma bola parada E um ataque Através do Clem Que desperdiçou O cabeçou por cima do gol O ABC tem que pegar muito Ainda esse time O Fernando Teixeira Tem que encaixar O ABC é um time bom Um time Um elenco bom Até aí Acho que vai se disputar Vai chegar a se disputar Mas tem que acertar Muita coisa Ainda nesse time E o Basílio É o Basílio mesmo Com esse Basílio Nacional? Não E o Dita Aquele jogo do Baratas O Dita não Entre o Naicó Não Não é o Baratas Muito legal Quem se quiser Tem quarto Dita Baratas do Baratas Eu não sei Todos aqui Na região Daqui a pouco Todo time Mas tem um Dita também Pois é Em relação a O jogador Everton O zagueiro O jogador 1,80m Mas ele não é baixo Mas ele não é baixo Passaria Não Ele não é baixo 1,80m 1,90m Ele na aula da seleção Também é 1,87m Não Mas Na marca 1,80m 1,90m Eu pensando Que ele calgava muito A gente estava Na altura forte Mas Em relação ao Pê Ele não dava Para tomar mais Pê ou não O fraquinho Errou muito espaço Ficou muito perdido em campo Acho que Bê vai votar nesse tempo O time do ABC Jogou com o Fábio Noronha Daniel depois o Nien Jogou com o Nego Depois o Dênis Everton Beyou Abisson Rogelinho Jean Lau depois o Assis O Fábio Lima Depois o Lulinha E o Fábio Silva Iva Não Iva Não teve Alcântico Não teve Muito, muito apático no jogo Tem que também o Tênis Também que não foi bem Nego Esse aberto É melhor Porque esse Não deu o Tênis E o João Assis Que entrou no lugar de lá O João Assis O João Assis A aberto É melhor do que o Adão Quem entrou lá O João Assis Com certeza É melhor do que o Alcântico É melhor do que o Alcântico Você acredita que o Paulo Você acredita que esse abc fosse subir ou não? Acredito O abc é forte Então eu trouxe ele Jogou com o time E fez aí contatações importantes Acho que ainda vai ligar bem com a subida Apesar da dificuldade Que é esse abc E desse time de abc Você conhece algum jogador especial Que jogou com você? Eu jurei com o Regis Eu jurei com o Fabron O Jorge Muto Não jogou contra O Jorge jogou contra alguma vez? Pouco Não foi Não foi Não foi Quando a gente ia sair Quando você saiu Ele jogou Eu acho que quando eu cheguei Ele saiu Ah, sim Você jogou em 2005 Você chegou em Fontaneza Lá em Fontaneza Fizão também morar em Fontaneza Na época Vim aqui pra Natal Você também Lua Vai ser passariado Pois é Você tem que ir pra Espanha Pra entrar E a Revisão Também Lembrando o cúmulo de homens Foi 2.070 pagantes Lá no Flasqueirão Com a renda de 12.845 Pouco Pronto Pouco Um amistador Deu 2.070 pagantes Tem time aí que não bota nem jogo oficial Eu assisti um jogo português de São Caetano Eu acho que além de ter nem cinco pessoas Foi no estadio Estadio de São Caetano O São Caetano que no ano retrasado Contar na Série A Teve uma média de público Inferior a um par Muito maior Quando disputou o campo no estadual É um time ali Daquela região ali de São Paulo São Corrindo de São Paulo Balmeiras e Sãs Mas um time da terra Vem lá de São Caetano Torcida muito fraca Dá uma média Vamos dar um público Fazio A para um São é três Quatro mil pagantes Não é São Caetano A média do público A nossa casa foi 674 Igual Mas o São Caetano A média do público Na Série A Na Série A Você já jogou lá Na área da Panela? Já jogou Jogando definir Aquele Puxinhos 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 Agora E é uma cifra Depressão do Série Jogo É Que tinha Play